Nada há que tão notavelmente determine o auge de uma civilização, como o conhecimento nos que a vivem, da estrelidade de todo o esforço, porque nos regem leis implacáveis, que nada revoga nem obstrui. Somos, porventura, servos alusmados ao capricho de deuses. Bernardo Soares e no livro do desassossego. Será que Lisboa concretiza o desejo de juntar a tradição com a modernidade? Que marcas de modernidade existem nesta cidade? Lisboa é uma cidade sustentável? Neste trabalho iremos abordar e dar resposta a estas questões, debatendo o ambiente urbano, a noção de modernidade e a forma como a cidade concilia ambos os aspectos. As marcas do passado encontram-se fortemente presentes na cidade de Lisboa, sendo uma delas a famosa Sé de Lisboa. Foi construída após a tomada da cidade aos moros, por Dom Afonso Henriques, e apresenta a suas como uma mistura de estilos arquitetónicos. Outras marcas do passado são a rede de elétricos Lisboeta, que desde 1872 é uma das concessionárias de transportes públicos de passageiros na capital portuguesa. Também a central Tejo, situada em Belém, uma central termoelétrica, que abasteceu a região de Lisboa e que, ao longo do tempo, sofreu diversas modificações e ampliações, dando-se o seu encerramento oficial em 1975. Contudo, pela sua importância como património arqueológico e industrial, foi classificado como imóvel de interesse público em 1986 e desde 1990 que está aberta como museu de eletricidade. A capital portuguesa é também bastante conhecida como a cidade das sete colinas, tendo alguns miradores para apreciar a beleza das partes mais antigas e tradicionais da cidade. Salientamos que estas são um ícone da cidade de Lisboa, sendo frequentemente utilizadas na literatura portuguesa como espaço de ação, como é o caso da Clínia de Santa Catarina, onde Ricardo Reis, personagem principal do romance O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago, decidiu arranjar a casa com o propósito de se fixar permanentemente na cidade. Os elevadores na capital são uma grande e antiga atração turística, que vem desde 1875, ano da inauguração do Elevador da Glória, que liga a Praça dos Restauradores e o Bairro Alto, sendo atualmente o mais usado e procurado pelos turistas. Segue-se o Elevador da Bica, inaugurado em 1892, que faz a ligação entre a Rua de São Paulo, perto do Cais do Soré, e o Largo do Calharis. Há ainda o Elevador de Santa Justa, inaugurado em 1902 e que liga a Baixa ao Chiado. Por contraste, temos marcas de modernidade como parte das ações, consideradas por som máxima da modernidade de Lisboa. A oportunidade de criação deste projeto surgiu com a organização da Expo 98, constituindo o início da modernização e internacionalização da cidade. O conceito do Parque das Nações é criar um espaço capaz de integrar as mais diversas funções urbanas, de forma a obter uma vivência equilibrada e sustentável, e tirando de partida a localização do parque. O território foi planeado e concebido de modo a permitir a construção de infraestruturas para os serviços de apoio técnico, minimizando, tanto quanto possível, os impactos ambientais. Para este efeito, implementaram-se medidas como a recolha de lixa automática para uma central de tratamentos e a central de distribuição de água quente. São também garantidos serviços complementares, como a restauração, escolas, espaços de lazer, tribunais e um hospital. A arquitetura é contemporânea, com fachadas envidraçadas e curvas arrojadas. Todos os pavilhões estão conectados por uma calçada pedestre, feita à base de materiais reutilizados da antiga zona industrial. É amplamente arborizada. Nada do que se vê neste parque remete para os seus tempos enquanto zona industrial degradada, estado atingido devido às grandes infraestruturas industriais existentes, nomeadamente a refinaria da Petrogal e depósitos de produtos petrolíferos. O matador industrial de Lisboa, o depósito geral de material de guerra, a extração de tratamento de águas residuais, o aterro sanitário e a extração de tratamento de resíduos sólidos. A Garde do Oriente é um terminal multimodal construído em 1998, com o intuito de responder à necessidade de obter um fácil acesso dos visitantes à AISP-98. Projetada pelo arquiteto Santiago Calatrava, é de destacar a cobertura das plataformas da Garmo Ferroviária, formada por uma estrutura metálica semelhante a uma floresta futurista. E ainda no subsolo as galerias exibem paredes curvas parecidas com naves espaciais. Esta infraestrutura visualista articula o funcional, o prático e o cotidiano. O LX Factory, situado na zona da Alcântara, é uma ilha criativa ocupada por empresas e profissionais da indústria, onde decorrem acontecimentos nas áreas da moda, publicidade, comunicação, multimédia, arte, arquitetura, música e gastronomia, atraindo assim inúmeros visitantes. É uma fábrica de experiências onde se torna possível intervir, pensar, produzir, apresentar ideias e produtos num lugar que é de todos e para todos. O MATE, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, situado na zona de Belém, é o mais recente dos museus de Lisboa, veio transformar o panorama cultural e paisagístico da cidade, sendo um museu virado para a arte contemporânea. Este possui uma estrutura fora do comum, tendo sido pensado de modo a não tapar nem a vista histórica da cidade nem a vista do rio. A sua fachada é feita de mosaicos tridimensionais, de cerâmica portuguesa, em que o ângulo e a posição destes foram calculados de modo a criar efeitos luminosos específicos, consoante o período do dia e a altura do ano. Estes funcionam também como um grande refletor da luz do rio. O telhado foi ainda criado ao estilo do anfiteatro. Uma das grandes preocupações ao construir a Ponte 25 de Abril foi sempre a preservação do meio ambiente em que esta se inseriu, dando origem a um vasto programa ambiental que inclui, por exemplo, a recuperação das salinas de Samoco. O quinquagésimo aniversário desta estrutura marcou o rango da experiência Pilar 7, um projeto turístico e cultural que integra um miradouro panorâmico no Pilar da Ponte em Alcântara, em que os visitantes sobem elevador até ao nível do tabuleiro rodoviário da Ponte. O Pilar 7 é um dos principais pilares da Ponte, porque na sua base se recebe a amarração dos cabos da estrutura suspensa da margem norte do rio Tejo. Distingue-se também por ser constituído por três maciços de amarração, que permitem percursos exteriores dinâmicos com perspectivas visuais singulares. Em termos de sustentabilidade, Lisboa tem vindo a adaptar-se e cada vez mais a perceber a sua importância, tomando diversas medidas a esse respeito. A eliminação dos bairros degradados e o realojamento das famílias contribuiu para o melhoramento das condições de vida de um número significativo de pessoas. Há ainda a preocupação com a mobilidade urbana, tendo as infraestruturas rodoviárias sido melhoradas e as taxas de motorização sofrido um aumento significativo, que se refletiu no crescimento das viagens motorizadas, nomeadamente as viagens realizadas em transportes individuais e no decréscimo a quando a utilização dos transportes públicos. Em termos de ambiente, existem programas para plantação de árvores, controle da qualidade do ar e da água e de reciclagem dos bairros, para além de leis que foram adotadas de modo a reduzir a poluição da cidade, com a utilização dos tuk-tuk, o acesso restrito de carros em certas zonas da cidade, feito ou consoante a matrícula ou consoante o combustível que consome, a utilização de veículos híbridos, que são menos poluentes, implementação de obstáculos físicos, como pinos, e o aumento dos preços de estacionamento para evitar que as pessoas levem os carros para determinados sítios e promover a utilização dos transportes públicos. É uma capital autêntica, onde hábitos antigos e a história secular se cruza com a inovação tecnológica. Possui locaixas de história, como os museus, os bairros históricos, os monumentos e os elétricos espalhados por toda a cidade, e é bastante procurada devido à sua localização mesmo junto ao rio. Mas o encanto de Lisboa está na harmonia entre a parte moderna e a parte histórica da cidade, e é com esta mistura de contrastes que conquista o coração dos visitantes. A vida é para nós o que concebemos dela. Na verdade, não possuímos mais que as nossas próprias sensações. Nelas, pois, que não no que elas veem, temos que fundamentar a realidade da nossa vida. Bernardo Soares, Inolivro do Desassego